O que é a música brasileira? A rocha, a rocha sanfoneira Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulher ela gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o tempo aí é de jantar e aquela mina limpa Pergunta se ela prefere tomar um estio ou cerveja Hoje eu tô do grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai, desce Um bumbum de rédea, uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as minas piram e vai piram Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar E meu cartão sem limite Hoje o bicho vai pegar Aí as minas piram e vai piram Ai, 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 ai Tchau, 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 eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. Arrocha, menino! Arrocha, arrocha, arrocha. Olhem no início, os maus, alguém pra vocês aí. Cheguem na balada, doidinho pra virar, a galera tá no pino, não quer dançar. Uma mina me chamou, como se faz o tchau, tchau, perguntei o que é isso, ela disse, eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já bombou, em Minas explodiu, em Tocantina pegou. No Nordeste as minas faz, o verão vai roubar, então faz o tchau, tchau, o madrinha inteiro vai gritar. Com ori, nomes e os maus, eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. Eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau. Arrocha, arrocha. Vai no banheiro pra gente se beijar E lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Arrocha, arrocha aí! Arrocha, arrocha aí! Peguei no seu cabelo, você disse que ficou louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você ficou pra mim, eu sempre estou acompanhada E o cara do seu lado, olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhava pra gente convidar Um olhar disfarçado, com o jeito safado, gostoso de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar E lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me engana não Vai no banheiro pra gente se beijar E lá no escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não me escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te beijo Ah, 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 ah Vamos lá, vamos lá, menino Na rocha!